Oxi, tô ouvindo barulho de carro subindo, tem alguém subindo aí? Que porra é essa? Já desce porra! Oxi, o carro deu me... Que isso velho? Que isso velho? E que tu, por que que tu sai subindo assim? Mas também tu sai subindo assim e você tá achando que você tá onde? Não, abaixa a arma, vamos conversar de boa, para. Conversar de boa, eu não quero papo com você na hora que era pra você ter conversado comigo Que você nem conversou, você não tá nem aí pra mim, não sei nem o que você tá fazendo aqui. Não, é sério, fica de boa, parece que eu tô sendo tratado que nem um cachorro, hein, Romano? Só quero te pedir uma coisa, será que você consegue me ouvir, por favor? Tá, fala logo o que você quer. Então, é que é o seguinte, tipo, eu queria vir trampar com você, tá ligado? Queria vir participar aí contigo, trampar e tal. Sabe o que eu desenrolo, pô? Eu vou proporcionar uma parada da hora aí na favela. Você tá tonto? Não, você deve tá com febre, né? É possível, né? É possível que você tá falando isso pra mim. Você acha que eu e você, no mesmo lugar, assim, vai dar certo? Você acha mesmo? Se nem no relacionamento a gente tá dando certo, você acha mesmo que eu e você vai dar certo, assim? Ah, não custa tentar, tá ligado? Eu só queria vir trabalhar com você e pedir uma oportunidade. Olha, quer saber? Pega seu carro, dá a res, sai daqui. É melhor você arrumar outro emprego, porque a gente junto não vai dar certo. Mano, é que, tipo assim, não era nem isso que eu ia te perguntar, tá ligado? Eu ia te pedir uma parada diferente. Então, por que você não mandou logo o papo? O bagulho é que eu preciso muito. Papo reto, você vai me ouvir? Fala logo o que você quer. Tá, então, é o seguinte.